O Brasil está caminhando para uma crise sem precedentes. E uma crise que pode durar entre a nossa geração, a geração de nossos filhos e até a geração de nossos netos. Uma crise estrutural e provavelmente sem volta. Nesse vídeo nós abordaremos tudo o que está acontecendo e tudo o que provavelmente vai acontecer. E no final nós falaremos como nós podemos nos proteger do que acontecerá. Como vocês sabem, hoje mais de 80% do valor do PIB é a nossa dívida. E nós temos uma taxa selic que acabou de aumentar para mais de 10%. Então hoje, 8% do valor da nossa economia o governo paga em dívida. Apenas em dívida. E para piorar, o cenário não é positivo, porque o governo só tem gastado mais. Eu vou mostrar para vocês. Esse ano está previsto para o rombo ser maior do que o rombo de 2020. E todos nós sabemos o que aconteceu em 2020. 2020 foi um ano extraordinário. Tivemos uma coisa que não ocorria em quase 100 anos. Um evento que mudou o planeta Terra. E esse ano, o nosso rombo vai ser maior do que aquele ano. Para piorar, a população brasileira não para de envelhecer. Está previsto para que em 2051, ou seja, em 27 anos, quando nossos filhos estiverem um pouquinho mais novos do que nós ou da nossa idade, o Brasil já pague para aposentados e pensionistas 61 milhões de pessoas como aposentados e pensionistas? Isso levando em conta que a nossa população já não vem crescendo mais. Então, se você pensar em uma população de 210 mil pessoas, sendo que 60 milhões, perdão, 210 milhões de pessoas e 60 milhões que não trabalham, isso aconta para praticamente 20 e tantos por cento da população sem trabalhar. E quando você considera a população que realmente trabalha e produz, ela está diminuindo. Então, teremos muito menos pessoas pagando impostos e muito mais pessoas recolhendo. E aí a gente olha a nossa dívida, que não para de aumentar, já passou de 80% da nossa economia. As coisas não parecem boas. Será que o governo vai conseguir bancar a aposentadoria de todas essas pessoas? E a resposta é que provavelmente não. Então, o governo vai ter poucas oportunidades, ele vai ter poucas escolhas. E quais escolhas o nosso governo vai ter quando isso chegar? Quando acontecer a situação que ele não consegue mais pagar para os aposentados? A primeira coisa é fazer o que o mundo inteiro já está fazendo? Levar a aposentadoria para 70, 75 anos de idade? Fazer a população trabalhar até a morte? Além de fazer isso, também o governo vai ter que cobrar mais taxas, sufocando ainda mais a nossa economia. A cada dia que passa, a cada ano que passa, o brasileiro passa mais tempo da sua vida, do seu trabalho, trabalhando para pagar impostos. Você olha, 60 anos atrás, com dois meses de trabalho, que já é muito por ano, você pagava os impostos. Hoje está em... Eu quero até ver e conferir aqui, depois eu vou mostrar para você todos os dados. Tudo isso que eu estou falando, eu vou mostrar os dados para vocês. É até bom para você ver como é que você pode manter, ser atualizado, você aprender a fazer esse tipo de análise. Mas vamos lá. Olha, eu vou colocar aqui no Google agora, a seguinte pergunta. Quantos meses por ano o brasileiro trabalha para pagar impostos? E vou compartilhar essa tela, eles vão ficar de boca aberta. Quantos meses? Dois meses? Um mês? Lembrando que em 60 anos atrás eram dois meses. Será o quê? Será que hoje é o quê? E lembrando que quando o Tiradentes fez a sua revolta, a gente tinha o famoso quinto dos infernos, a gente tinha 10% de taxa. E pessoas foram enforcadas, se revolucionando contra isso. Então, ou seja, 10% de taxa, 1.2 meses. Basicamente, um mês e pouquinho. Por 10%. Por 10%. Um mês para você pagar os seus impostos por ano. Vamos ver hoje. Vamos ver hoje. Que a gente não se revolta. Vou compartilhar essa tela com vocês. De acordo com a UOL, a economia, 149 dias por ano em que o brasileiro trabalha para pagar os seus impostos. 5 meses de trabalho só para pagar os impostos. E vamos analisar também quantos aposentados e pensionistas nós temos hoje. Vamos ver isso aqui. Quantos aposentados aposentados e pensionistas nós temos hoje no Brasil? Existem no Brasil hoje 31.5 milhões de pessoas. Guarda esse número. Nós temos hoje 31.5 milhões de pessoas que são aposentados ou pensionistas. E agora vamos colocar 2.051. 61. Basicamente o dobro. Então se hoje o governo já tem um rombo. Vamos olhar agora para o rombo do governo pessoal. Vamos olhar isso aqui. Qual será o rombo do governo? O rombo do governo bate 1.128 trilhões de reais. Mais do que a época de 2020. Daquela coisa que é censurada na internet que não pode se falar se o nome e hoje depois de 2021 aí só vem crescendo e agora chegamos a um déficit de 1.127 trilhões. Então se hoje a gente já não consegue gastar tudo que a gente paga tudo que o governo paga ele não ganha o suficiente. o governo já cobra imposto absurdamente e o governo já está mais de 80% da sua economia endividado. O que esperar quando a gente tiver o dobro de pessoas aposentadas recebendo mais dinheiro do governo e lembrando que boa parte dessas pessoas são funcionários públicos que ganham acima do teto. o Brasil é um país que beneficia quem trabalha para o governo não beneficia quem trabalha para empresas porque tem um teto você pode ser um gerente geral de uma fábrica e você vai aposentar ganhando do governo mesmo tanto que um funcionário médio baixo que provavelmente tinha muito mais férias do que você o Brasil é um país que lasca com a gente eu não tenho outra palavra eu não tenho uma palavra mais técnica é um país que sodomiza a sua população e a sua população é conhecida por ser uma população população muito tranquila a gente aceita a sodomização se brincar a gente até gosta olha o carnaval então vamos lá vamos olhar mais coisas vamos ver quão ruim isso está vamos ver quão ruim deixa eu olhar outros dados aqui vamos comparar a dívida brasileira com a dívida de outros países vocês vão entender porque que o Brasil ele está com agora mais de 80% vai chegar a 85% da sua economia a dívida do governo é equivalente a 85% da economia por ano porque que isso é pior para o Brasil porque nos Estados Unidos é cento e tantos por cento vamos olhar aqui percentual e eu vou colocar para você ver daqui a pouco acho que eu já estou até compartilhando a tela certa deixa eu voltar aqui percentual da dívida pública em relação ao PIB Estados Unidos vamos ver qual que é dos Estados Unidos 123% você vai falar o Brasil está bem vamos olhar o Japão agora vamos olhar o Japão 260% você vai falar cara o Brasil está muito bem o Brasil está muito bem e agora vai explicar porque que países como o Brasil vamos comparar agora colocar um país parecido com o Brasil vamos colocar a Argentina país que está muito bem a Argentina também de 80% vamos olhar a Índia que também é um país em desenvolvimento 58% vamos olhar outros países em desenvolvimento como o Brasil vamos olhar a África do Sul que as coisas lá estão bem ruins 74% vamos olhar outro país vamos continuar olhando vamos olhar que é lindo vamos olhar que vocês vão entender porque que eu estou mostrando isso pra você vamos olhar o México 48% porque o Brasil o México a Índia a África do Sul a Argentina não podem dever o mesmo tanto em tamanho da sua economia que o Brasil que os Estados Unidos que a Suíça que o Japão porque a Suíça o Japão são economias o Fred o Fred isso aqui é a base de dados do governo americano porque a taxa de juros nos Estados Unidos o que o governo paga em geral de uma forma mais simples pra você entender o governo dos Estados Unidos paga metade do que o governo do Brasil paga em percentual então se eles devem 123% da sua economia a 5% ao ano faz a conta o Brasil eles estariam tão endividados quanto o Brasil se eles tivessem 160% porque o Brasil paga o dobro mais de 10% ó interest rate então se o Brasil paga 10% a 80% da sua economia ele paga 8% da sua economia se os Estados Unidos pagam 120% se ele der 120% o tamanho da economia 5% eles vão pagar aí peraí rapidinho escondo aqui eles vão pagar mais ou menos 6% então a gente paga a gente tem uma dívida ainda 20% maior do que a dos Estados Unidos 25% pra ser mais exato a gente é mais endividado que eles isso aqui tá errado bicho taxa de selic eu tô com ela aberta em algum lugar e aí a gente olha a taxa de selic e tá em 10,75 deu até uma subidinha então faça a conta se o Brasil deve agora mais de 80% da sua economia a 10,75 e os Estados Unidos deve 120% a 5% se os Estados Unidos devesse o mesmo tanto do Brasil ele ia tá devendo 60% da economia em termos de tanto que ele paga de juros e os Estados Unidos tem uma vantagem em relação ao Brasil a população de lá tá crescendo muito mais porque a imigração lá é maluca todo mundo quer ir pros Estados Unidos vamos olhar a população agora olha aqui Brazilian Population Growth olha aqui aqui a gente tem um eles vão eu quero um que eles fazem a previsão aqui quer ver peraí opa depois eu pego esses dados vou fazer um vídeo só sobre população mas a população brasileira a taxa de natalidade brasileira olha Brazilian taxa de natalidade brasileira ela tá 1.64 e a taxa pra você manter sua população estável no longo prazo é 2.1 então olha a taxa de natalidade brasileira é muito baixa muito baixa então o Brasil não vai conseguir crescer por muito tempo em termos de população sacou? e além disso o Brasil não é um país conhecido por receber muitos imigrantes os Estados Unidos quando você pega aqui ó Estados Unidos você tem a mesma taxa de natalidade do Brasil só que você tem uma imigração absurda você tem milhões e milhões e milhões de pessoas entrando lá então isso compensa no Brasil você não tem isso então o Brasil tem o número de aposentados disparando tem uma população que não tá crescendo ao ponto de replacement ou seja de manter a população estável que é 2.1 filhos por mulher e além disso a gente não tem uma imigração muito forte o Brasil não atrai muito imigrante então galera a gente tá lascado e a nossa previdência é privada os Estados Unidos é perdão a nossa previdência ela é pública ou seja o governo ele é responsável por garantir que as pessoas vão se aposentar não é igual nos Estados Unidos nos Estados Unidos a previdência é privada quando o trabalhador americano tira o seu salário um percentual desse salário automaticamente vai pra fundos privados de investimento como se fosse todo mês vai dinheiro pra XP pra ir comprar ação agora comprar ETF de Bitcoin automaticamente sem ele fazer nada enquanto isso no Brasil esse dinheiro ele vai pro governo e o governo brasileiro hoje paga aposentadoria pra 31 milhões de pessoas em 2051 vai pagar pra 61 milhões de pessoas o dobro a taxa de natalidade brasileira ela é 1.66 é 2.1 pro Brasil manter sua população estável menos pessoas trabalhando mais pessoas dependentes do governo e esse ano que passou que vai passar no caso esse ano 2024 está previsto um déficit de 1.1 trilhões de reais enquanto isso a gente paga 10% tem uma taxa de juros de 10% e uma dívida já maior a 80% da economia 8% da economia todo ano vai pro governo pagar sua dívida nós estamos lascados e se você se o brasileiro não investe por fora da aposentadoria que ele paga pro governo ele está lascado ele está lascado porque o governo brasileiro não vai ter condição de pagar uma dívida muito dívida pagar uma vida muito digna pro cidadão porque a conta não bate se hoje está desequilibrado e hoje o Brasil já tem que gastar um trilhão a mais do que ele ganha e o brasileiro já trabalha cinco meses por ano pra pagar imposto imagina quando tiver o dobro de aposentados nós estamos lascados então é basicamente isso vamos investir compre participações de boas empresas compre bitcoin bitcoin é a reserva a melhor moeda do mundo em termos de circulação o governo não pode imprimir torta e a direita pra pagar seus rombos e cara aprenda a viver sem necessidade sem necessidade do governo aprenda a viver sem o governo se desmame do governo é isso que eu tenho pra falar tamo junto e vamos pro próximo vídeo grande abraço é isso que eu tenho